E Deus e você é uma unidade, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e você revela Deus em você. Algumas pessoas revelam. Treinando jiu-jitsu, lutando mortes, kateiro... Ou seja, eu quero dizer o seguinte, existe essa unidade. E Jesus encontrei na terra, ele veio pregando isso lá. Ele veio falando isso, que você já está perdoado, tira-se da cabeça, fica tranquilo, larga o que você tem e vamos comigo. Ah, mas aonde é que a casa do Pai está? A casa é de você. Ele veio falando isso de tal forma, com tanta veracidade, que o louco, quando ouviu esse tipo de coisa, falou assim, não, esse cara é um herédio. Vamos você ficar? Porque não se aceitava falar que Deus é de cada um. Eu gosto de contar essa história porque eu faço uma comparação com o judô atual. Os presidentes das ligas, das associações, das federações, eles se incutem na cabeça do praticante o seguinte, que o judô, ele não está em você. O judô, ele está lá. Aí o cara que não tem judô, ele necessita mesmo de buscar esses ativos. E o Senhor é uma pessoa que precisa de ir numa igreja para revelar Deus. Esquece que existe a unidade.